Anderson Antônio Dantas, de 30 anos, sofreu um acidente de moto há 9 anos. Ele ficou com várias sequelas, trauma lombar e inchaço na medula. Ele conseguiu se aposentar por invalidez e ganha do INSS apenas um salário mínimo, que mal dá para pagar o aluguel de 650 reais por mês. Na realidade, incapacidade, a gente passar por necessidade, e eu por ser praticamente o homem da casa não poder trabalhar, meus filhos pediam as coisas, a gente vê que não tem onde correr. Então, para mim, é complicado. E você é novo, tem 30 anos. 30 anos. Eu sofri um acidente com 21 anos, e para mim foi um choque, que eu trabalhava, tinha uma independência, e hoje eu ficar preso dentro de casa, com as minhas limitações, é complicado. Anderson é casado com a Cátia há 15 anos e tem três filhos, um de 12, 9 e um de 7 aninhos. Mesmo grávida e enfrentando sérios problemas financeiros, a dona de casa é a fortaleza da família. Ela faz produtos para vender e ajudar na renda familiar. Ela conta com a ajuda de amigos e vizinhos. Eu falei para ele, a forma que eu posso te ajudar é trabalhando, fazendo os meus bolos no pote, fazendo alguma coisa para poder te ajudar, né? E, infelizmente, assim, que nem fala, um salário mínimo não dá. Então, o pouquinho que entra, às vezes, o que não entra, eu faço, compro os meus produtos, mas quando acabam, os ingredientes, as coisas, então fica difícil. Porque, às vezes, as crianças pedem um pão, alguma coisa, então você tem que tirar daquele dinheiro que era para você comprar, as coisas para você vender, para comprar. Porque é difícil as crianças pedirem alguma coisa para nós, senão nós temos que falar não, né? Por não poder trabalhar, não posso dar uma condição melhor para a minha família. E por receber um salário mínimo, pagando 650 reais, o que sobra é para os mantimentos, alimentos, e ter meus filhos que estão na escola também, né? Vocês estão passando por muitas dificuldades? Bastante, bastante. É só Deus mesmo para estar olhando para a gente aí, e o pessoal do Posto de Caldas, que puder nos ajudar, eu vou agradecer bastante. O pedido de ajuda da família é ganhar um sofá mais confortável para o Anderson. O que tem na casa da família foi de uma doação. O móvel está quebrado e todo remendado. Além disso, eles precisam de roupas para os filhos e cestas básicas, e as contas de água e luz estão só se acumulando. Tem muitas dores na minha lombar por causa do sofá, e se eu ficar 10 minutos sentado nesse sofá, eu não consigo levantar, então, dar câmbio nas pernas, dar dores, então eu não consigo. E até mesmo para a minha família, minha esposa que está grávida também. Então, quem puder nos ajudar, eu agradeço. E aí, quando você não está aqui, você fica ali sentadinho na cadeira, pior ainda? Na cadeira, porque aí dá uma dor absurda. Aí é somente com remédio mesmo. A rotina do Anderson é da sala para a cozinha, da cozinha para o quarto, da poltrona para a cadeira. Ele não consegue se locomover sozinho, sempre com a ajuda da esposa Kátia. A família tem cinco pessoas, e em fevereiro está chegando mais um, que é o Anderson. Neste momento, eles precisam da ajuda de todos. Kátia espera ganhar também roupinhas para montar o enxovalzinho do bebê que está a caminho. Além de berço, banheira e fraldas. Com tanta gente boa e generosa em Poços de Caldas, as dificuldades financeiras vão passar. Mas o grande sonho da família é que o Anderson volte a andar e se sinta útil novamente. E ele que me dá muita força, porque às vezes eu fico nervosa, eu falo para ele, nossa, tudo que eu queria de tudo é que ele melhorar 100%, porque às vezes meus filhos falam assim, minha menina, onde você ligou, né? A minha menina contou para o meu menino que tinha chegado à escola, aí ele virou e falou assim, fala para ela que o meu sonho é ver meu pai andar. Então, eu ali na cozinha fazendo o almoço, né? Aquilo sentadinho. Na cabeça da gente... Cabeça de criança, né? É, na cabeça de criança a gente fica... Pelo nosso, né? Ele não sabe assim a gravidade, foi um acidente do pai. Ela é guerreira mesmo. Eu só tenho que agradecer a Deus por ter colocado essa pessoa abençoada na minha vida. E nos momentos difíceis ela estava comigo. E a gente está passando por momentos difíceis e ela continua. Então, a gente só tem que agradecer a Deus por essa união que Deus prevaleceu nos manter junto. E pedir aí para o pessoal que puder nos ajudar aí, encarecidamente, de coração, a gente só tem que agradecer mesmo.